Olá, olá meus amigos e minhas amigas, minhas irmãs e meus irmãos, muito obrigado pela audiência, pela participação aí no Gazeta Entrevista, pelas redes sociais. Estamos aqui hoje nesta quarta-feira de cinzas para mais um programa, para mais uma conversa, para mais um bate-papo para a gente colher mais informações. E o nosso convidado do primeiro e segundo bloco hoje é o Benício, ele que é diretor do RB Trans, gente. Vamos conversar sobre trânsito. Você sabe que nós trouxemos aqui a diretora do DETRAN, a presidente, na verdade, ela é presidente. É presidente também, é diretor? Superintendente do RB Trans, é superintendência, tá bom? Do RB Trans e a gente pretende também trazer o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que também está ligado à questão do trânsito, tá bom? Estamos fazendo aí, né, esse tour sobre o trânsito da capital, entrevistando as principais pessoas que são os responsáveis direto, né, direto pelo trânsito, tá bom? Então daqui a pouco eu converso com ele. Mas antes, eu quero falar também um assunto rápido, parabéns, palmas aí, gente, produção, tem palmas para a Igreja Católica aí, tem campanha da fraternidade, ó, campanha da fraternidade, um tema maravilhoso aí, paz, amor, né, num mundo de tanta guerra, e de tantos conflitos aí, o tema é maravilhoso da Igreja Católica sobre a campanha da fraternidade, tá bom? Bom, agora eu quero falar para você sobre a orto-trauma. A orto-trauma em Rio Branco oferece atendimento ortopédico 24 horas todos os dias, para cirurgias que são ortopédicas, claro, planejadas ou emergenciais. Aconteceu o problema? Pode ir lá que é emergência também. As instalações de ponta. A equipe de especialistas está equipada para agir com rapidez e eficácia no seu caso, garantindo que você receba o cuidado que necessita e sem demora. Na orto-trauma, cada paciente é tratado com dedicação exclusiva, acompanhando você em cada etapa da sua recuperação. Olha só, a orto-trauma atende vários convênios para garantir que nada fique no caminho da sua saúde. Com a orto-trauma, você tenha certeza, a convicção de um atendimento humano, personalizado e de excelência. Atende a qualquer hora. Horário comercial para consultas eletivas. Sem hora marcada para emergência. 24 horas, como eu falei. Porque a sua saúde merece o melhor. E na orto-trauma, cada movimento, cada momento é precioso. Gente, não passe dor. Passe na orto-trauma. Estamos aqui nesta quarta-feira de cinzas. Conversamos na segunda com Jorge Viana. Ontem foi com Gladysson Cameli. E hoje nós trazemos aqui, atendeu nosso convite gentilmente, é com muita honra que eu recebo, o nosso superintendente do RB Trans, o Benício, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, gente. Olha, lá da igreja renovada, né, Benício? Estivemos lá juntos ali. E a gente vai bater um papo aqui. Eu te convido também a acompanhar pelas redes sociais, pelo 99891042, pelo Instagram, pelo Facebook, tá bom? E no YouTube. Um dia desse uma pessoa me ligou, disse o seguinte, é sério, tem uma pessoa que está em Dubai do governo e quer ver, assistir a entrevista do governador Gladys Cameli, mas já terminou. Como é que faz? Na hora eu pedi para a Gisele, ao meio do link, ela me passou, eu mandei para Dubai, Gazeta Entrevista. Ai, que bom. Benício, querido, bem-vindo aqui ao nosso Gazeta Entrevista. Muito obrigado, Astério. Eu fico muito honrado com esse grupo de comunicação nos oportunizar para falar um pouco do nosso trânsito, da nossa cidade de Rio Branco. Bom, o RB Trans, eu acho que ele foi criado em mil, em 2005, 2006, é isso? É, ele fez 22 anos agora, em janeiro, de 15 de janeiro. É, exatamente. Eu, na verdade, eu era vereador e com a sua ajuda, obrigado, publicamente. Quem não sabe, o Benício foi que me deu oportunidade em um partido para poder ser vereador, porque senão eu não teria sido dado. Ele sabe disso e eu agradeço publicamente. E foi quando a gente iniciou o mandato de vereador em 2004 que nós tivemos que aprovar a municipalização do trânsito e a criação do RB Trans. Olha que coincidência interessante. Então, criamos tudo isso, né? O pessoal que está na rua trabalhando, a estrutura, depois, ao longo dos anos, ela foi se ampliando, foi melhorando, né? Benício, eu trouxe aqui a presidente do DETRAN e ela disse que tinha, inclusive, parceria com o RB Trans. É por aí mesmo, né? É verdade. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que os órgãos fiscalizadores de trânsito têm que trabalhar sempre juntos. E a RB Trans, o DETRAN, a Polícia Militar, através do seu batalhão de trânsito, que é o BP Trans, trabalham sempre juntos. E também com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, desculpa. Com esses três primeiros, nós temos convênios. E com a Polícia Rodoviária Federal, temos parcerias. Faz eventos juntos, a BR passa no meio da nossa cidade, praticamente. Passa a BR. Exatamente. Então, nós não temos... É. 3.64, é. Exatamente. 3.64. Nós não temos autonomia para atuar na BR 3.64, mas em operações nossas, a PRF nos ajuda a estar presente e nos eventos dele também nos fazemos presente. Mas com o DETRAN e com o BP Trans, nós trabalhamos dioturnamente juntos, né? Através de convênios. A RB Trans, como você bem disse, e aí eu quero fazer aqui uma referência, e fico grato pelas suas palavras, porque são raríssimas as pessoas que têm essa humildade de fazer agradecimento por alguma ação de alguém em algum momento do tempo. Então, igual eu fiz com você, eu briguei com o governo da época, pelo seu nome, pelo nome de outra pessoa que também veio a ser vereador, que nunca agradeceu. Briguei para eleger dois prefeitos dos nossos municípios, que foi Capixaba e Banuel Urbano. E também nunca agradeceram a minha briga com aquele grupo político que eu fazia parte, mas eu fui lá e nós conseguimos eleger os dois prefeitos. Mas são coisas que a gente faz na política. Você, é interessante, gente, vamos dar uma pausa aqui no trânsito, porque a gente não vai falar de trânsito, porque trânsito é vida, vida é a nossa cidade, a gente vai falar, mas você ainda está militando politicamente, em partido algum? Não, eu estou sem partido desde 2014, quando eu fui apoiar o Bocalom na candidatura de governador. Ah, você já vem apoiando o Bocalom lá de trás? Eu venho com o Bocalom desde 2007, na verdade. Logo após aquela minha candidatura de governador, que o Bocalom também era candidato a governador, ele mandou a equipe da minha casa, me convidava para visitá-lo lá, no PSDB, que ele comandava na época. Era o PSDB, exatamente. E eu fui para lá em julho de 2007, e desde então eu estou com o Bocalom. No grupo político dele, né? No grupo político do Bocalom, tendo ele como meu líder político, que é uma escolha que eu faço. Claro, e todos têm o direito, né? Exatamente, escolhe uma pessoa para ser seu líder político, e no meu caso ele é meu líder político. E falo mais uma coisa, eu sou uma das poucas pessoas que em todas as candidaturas do Bocalom, eu estava com ele. Eu não fiquei indo para um lado, depois votava para o Bocalom, ia de novo e votava. Não, desde 2007. Aliás, tem um grupo de pessoas ali no entorno do prefeito Bocalom que nunca largaram ele na peia. Olha, que foi cinco peias, né? Eu falo peia por causa de resultado de eleição, eu também peguei peia, né? Apanhou e tal, mas não largava o Bocalom, você estava ali. É, eu estava lá com ele, junto, cuidando da pressão de conta, cuidando da organização dos candidatos, orientação política. Eu tenho a honra e gosto de falar que eu sou um mesmo de rua, sou do Seringal, fui ser alfabetizado há 13 anos, sou, fui alfabetizado pelo Mobral, tenho o maior orgulho de dizer isso. Pelo Mobral? Olha que história linda, gente. Sou proveniente do Mobral. O pessoal não sabe, os jovens de hoje, 30 anos aí, talvez 35, não saibam o que era o Mobral, né? Exatamente. Marina Silva, senadora da república, ministra do meio ambiente, deputada federal por São Paulo, alfabetizada no Mobral também há 16 anos. Você nasceu em que, Serigal, Benício? Oco do Mundo. No Oco do Mundo? Fica aqui para a BR, 364, né? Fica no 70 ali, 75. É que tem um ramal Oco do Mundo, assim, tem um ramal. Tem o Granado e tem o Oco do Mundo ali. Exatamente. Você nasceu naquela área ali. Nasci naquela área, meu pai era seringueiro, veio do Ceará, minha mãe também, então rodou aquilo tudo, cortou no Ceará. E eu nasci no Oco do Mundo. E em 74 viemos para a estação experimental, aonde eu estou até hoje. Desde 74? Desde 74. É claro, eu rodei muitos cantos, mas a nossa base já ali na estação. É, a família, como eu, na Coab do Bosque. A gente roda para todo canto, mas a família, a casa do pai e da mãe na Coab do Bosque ali. Mas interessante. Então você, depois que foi alfabetizado, aí vieram outros estudos, trabalhos. Você trabalhou com o que ao longo da vida? Só para resumir, porque o tempo é curto. Sim, fica à vontade. Eu tenho que falar do Bocalom. Nós estamos aqui, eu acho muito legal falar da vida da pessoa. Eu acho legal também, para estimular quem já está pensando em desistir, né? Exatamente. Olha, para resumir tudo, eu fui, dessa situação toda, eu fui órfão, seis anos de idade, por isso que viemos da BR para a estação. O ônibus atropelou minha mãe no dia 23 de dezembro de 73. Na BR. No 48, ali na 52, próximo de Campinas. E era na poeira, brava. Na poeira. Não tinha asfalto, não. Matou minha mãe, meu irmão e abriu uma brecha na minha cabeça que começa aqui e termina na nuca. Deus, você estava... Nós estávamos atravessando a estrada e o ônibus nos pegou. Mas Deus tem plano em nossas vidas. Tem, tem. Sempre tem. Nunca deixa a gente na mão. Exatamente. Então, no ano seguinte, em julho, viemos para a estação, nos estabelecemos quando a estação era na... Eu sempre repito que a estação... O seu pai migrou. Exatamente. A mãe e o irmão faleceram e você vingou. Viemos para a estação. Mas você andou no Vale da Sobra da Morte, então. Andei e diz que eu fiquei três dias em coma. É um milagre. Eu tinha seis anos, não lembro de nada, né? Sim. Estação era igual para pouco, é hoje. Só que a estação avançou. Quem é da minha idade sabe que era estação naquele tempo, né? Eu cheguei em 72, aos 11 anos, ali, morando perto da estação, né? Exatamente. Onde foi o colégio Dom Pedro II e agora eu acho que foi juizado especial, não lembro o que é agora ali, bem pertinho do seu voto, pai da delegada Lília, da Vânia Lília. Eu morei na casa deles ali com a minha família. Sim. Então, até os 26 anos, para resumir, depois virar menino de rua e tudo mais, até os 26 anos, dos 14 aos 26 anos, eu fui pião de obra, mas nunca decidi estudar. Sempre estudando? Sempre estudando. Sendo pião de obra, servente de pedreiro e estudava à noite. Estudando. E hoje eu sou contador e sou advogado. Você formado em advocacia também, no primeiro, você comentou comigo, né? Então, assim, eu falo isso para que as pessoas não desistam. O meu sonho de ser advogado me custou 23 anos da minha vida. Desde o primeiro dia que eu fiz o vestibular, que antigamente era vestibular na Federal. E eu não passei, com certeza, porque era muito difícil passar uma pessoa dessa situação na UFAC para direito, que era só uma turma. Era, tinha uma elite que passava. Então, era só elitizado o direito. E eu vim me batendo. E depois de formado, eu ainda fiz seis exames de ordem para poder passar. Sei, mas passou. Passei. Passei exatamente... Não é bacharel, ele é advogado. É bacharel e advogado. Porque passou no exame da OB. Exatamente. E passei exatamente quando eu estava cuidando da campanha do Boca Lune em 2014. Foi mesmo, Inílio. Fazia os trabalhos técnicos todos e à noite ia fazer o pré-concurso e consegui passar. E foi graças a Deus. Então, estou aqui hoje... Casado. Quantos filhos? Eu tenho três filhos, mas... Três filhos. Todos do passado, né? Todos com 36 anos, 35, 18 anos e mais um adotivo de 26. Então, já estão todos barbudos, né? Tem um adotivo. Tem, está bem. Que bom. Bom, mas eu vim aqui para você falar de trânsito. Vamos falar de trânsito. Vamos falar de trânsito. Olha, essa introdução que você fez, eu achei linda. Eu gosto de entrevista assim. Eu fiz isso com o Jorge Viana, fiz isso com o Graves Camila. Eu gosto de fazer com as pessoas. Porque você está numa função pública e a pessoa olha para o superintendente do RB Trans. Mas existe um pai de família, existe um avô, existe uma avó, existe uma mãe que está por trás daquela função, que é temporária a função. Então, eu gosto que as pessoas da cidade em que nós vivemos conheçam o perfil familiar das autoridades que estão dirigindo. Porque você está dirigindo o trânsito da cidade, né? Exato. Então, para mim foi uma honra você contar essa história. É muito legal. Agora, vamos falar do trânsito. Bom, os convênios que existem entre o DETRAN e o RB Trans, quais são? Isso, é um convênio só que a... Ah, só um? É. DETRAN, RB Trans e... É o financeiro. Ele não é financeiro, ele é para a operação. Porque o trânsito, ele foi municipalizado, como você falou bem lá atrás. Tanto é que todas as funções que eram do DETRAN foram passando ao longo do tempo para o RB Trans. Exatamente. E como ele é municipalizado, é do município do trânsito. Então, se não houver um convênio entre os outros entes, eles não podem operar dentro da cidade. Exatamente. Tem que ter autorização do RB Trans. Exatamente. Lembrando também que as ACs são todas do Estado, a responsabilidade do Estado. A C1, a C10, a C40, a C11, todas as ACs são do Estado. Rodovias estaduais. Isso. E as BRs da PRF e do DENIT. Então, tranquilo até aí. As ruas, as vias municipais, são todas da RB Trans, que não carregam essa sigla de AC. E para que esses outros entes possam trabalhar tal qual a responsabilidade da RB Trans, eles têm que ter um convênio, digamos, autorizando essas operações. Então, seriam inválidas as operações deles nas nossas vias. Sim, tem que ter essa autorização. Então, existe um assinado bonitinho entre esses três entes, RB Trans, DETRAN e PM. Em relação a recursos, por exemplo, a gente sabe que a arrecadação do DETRAN é algo extraordinário, né? O RB Trans também tem a sua arrecadação. Tem. Em que pese ela não ser extraordinária. É bem modesta. Ela é bem modesta. É bem modesta, né? É, e ela não dá nem para cobrir os nossos custos de sinalização, para falar a verdade. Então, assim, diferente do que as pessoas pensam, a RB Trans não é uma indústria de multas, não é? A gente atua da forma que é necessária. Quando não tem mais condições, depois que a gente ultrapassa a educação. Porque o nosso objetivo principal, comandado pelo nosso prefeito Bocalon, é educar os motoristas. A punição vem depois em momentos que você não tem mais como. A punição é consequência de infringir a lei, né? Exatamente. Não tem uma punição para quem cumpre a lei, né? A lei é para o transgressor, está lá na Bíblia, né? Você falou tudo. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, esse agente me multou. Eu falo, olha, o agente não multa ninguém. Você é a que se automuta. É a transgressão, né? É, você comete uma transgressão e tem que ser punido por aquilo que fez. Calçada não é para estacionar. Vagas reservadas pertencem a quem de direito é reservada para elas. Você sabe que calçada aqui em Rio Branco é um problema sério, né? Porque a pessoa tem a garagem, faz a rampa dela, não quer saber se o vizinho, se alguém na rua é cadeirante, se é idoso. Então, você vê o idoso. Tem muito aqui, muitos bairros em Rio Branco aqui. É um problema da cidade, né? A gente vê que as calçadas são ocupadas muitas vezes por veículos. Ou se tem um comércio, uma empresa, ele quer fazer da calçada o estacionamento da empresa dele. É muita coisa para ser corrigida, não é? Muita coisa. O cidadão comum coloca vaso de planta para atrapalhar as pessoas e os cadeirantes. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Nosso prefeito tem feito muito. É um processo educativo. É, exatamente. É educação. Daqui a 20 é criar uma geração que vai ter essa compreensão, né? Porque se você for lá reclamar que alguém fez a rampa da garagem, que a rampa tem que estar dentro do quintal. Dentro da casa e não do lado da calçada, né? Mas se for, é capaz de ir apanhar. Bom, Benício, tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, eu achei importante, que é para a gente saber o que é do RB Trans, o que é do Detran, acerca da sinalização. Olha a reclamação aqui do cidadão. Boa tarde, Astério, boa tarde. Eu gostaria de saber, do Benício, por que o RB Trans não sinaliza as ruas que são interditadas. Vamos ver qual é o caso. Exemplo. Na segunda-feira, antes do carnaval, interditaram a Franco Ribeiro, atrás da biblioteca, e seguiram pela Floriano Peixoto e entraram na Rui Barbosa. Só que na frente às rochas americanas, também interditadas, tinham que pegar a Franco Ribeiro na contramão. Se tivesse avisos, evitariam transtornos, especialmente nos dias de fluxos. E são muitas as interdições sem um aviso prévio. Luiz Carlos, da Vila Acre. Como é que você vê a crítica dele? Na verdade, não achou a crítica. É uma reclamação, né? Na verdade, eu... E se fosse crítico, estaria dentro da razão dele. Eu sou uma pessoa que eu aceito a crítica, seja a mais contundente possível. Não fico magoado ou triste com a crítica, não. Mas, tratando desse assunto específico, essa via, quando ele chama sinalizado, ela foi uma via que foi modificada de rota de destino rapidamente, razão do carnaval, e toda ela estava com o gradil. O gradil estava direcionando o trânsito, não sei se algum da imprensa passou lá e viu, que ela, normalmente, ela entra pelo lado da Brasil, entrando para o fundo da biblioteca. Sim, exatamente. Nós fizemos a inversão dela. Fizemos a inversão dela. Exatamente. Fizemos a inversão dela e jogamos o gradil já direcionando as pessoas para continuar pela Brasil. A Floriano Peixoto. Sentindo o Floriano Peixoto. E tinha lá gradil, tinha cones, tinha os agentes. Em cada cruzamento, tinha dois agentes para orientar as pessoas. Eu acredito que sinalização maior que essa estava bem complicada. Talvez no momento que ele tenha passado, ainda não estava colocado, estava no processo de colocar. Posso ser. O que é que é do RB Trans de responsabilidade em relação às sinalizações da cidade e do DETRAN? Toda Rio Branco, com exceção das ACs, como eu já falei antes. As BRs. As BRs, todas as demais vias são todas da RB Trans. Todas são, né? Todas. Escolas, essa é a questão. Aliás, sobre escola, a gente já até conversou quando eu estava no Gazeta Alerta, que algumas pessoas, bem nisso, elas reclamam, é dessa questão de toda escola ter que ter um elevado, o tal do elevado que tem ali na frente do Hotel Ibis, né? Ali que vai para a caminhada. Faixa elevada. A faixa elevada o nome, né? Isso. As pessoas querem, porque todo mundo quer, na frente da escola, uma faixa elevada. É possível fazer isso? Astério, é... Tudo é possível nessa vida, não é? A questão é que o trânsito, ele tem um regramento que inicia lá em Brasília, que tem o Denatran, o Conatran e todos os órgãos que gestores de trânsito nacional, eles criam portarias dizendo que pode e que não pode. E criam sugestões também. A faixa elevada, ela é uma das, digamos, as últimas coisas que devem ser feitas nas vias, porque o objetivo das vias é dar fluidez ao trânsito e não paralisar. Mas a nossa cultura aqui, rio branquense, talvez acriana, ela é o seguinte, asfaltou uma rua, você tem que trocar os buracos pelos quebra-molas pelas faixas elevadas. Isso é uma regra geral que todo mundo, os moradores de um bairro, logo até uma rua asfaltada, eles ligam para as vias trans reclamando que os carros estão andando, por razão de não ter mais os buracos, os carros estão andando em alta velocidade e precisam colocar quebra-molas de ponta a ponta, o que não é objetivo da viagem fazer quebra-molas. Mas, toda vez que tem um requerimento ou que a gente é instigado normalmente, manda os nossos engenheiros de trânsito ir até o local e fazer uma análise de fluxo de pessoas, primeiro a travessia de pessoas naquele local e depois o fluxo de veículos. Então tem todo, nesse caso, o Detran tem parceria com a engenharia de trânsito? O Detran tem a engenharia deles e a RB Trânsito tem a sua engenharia. Todos nós somos independentes. Então, tudo que se trata de trânsito, a RB Trânsito tem o seu corpo de engenheiros, arquitetos e tratam exatamente de trânsito, são especializados na área de trânsito para fazer isso. Ok. Tem uma pergunta aqui, mas você vai responder depois do intervalo, tá? A verdade também é aquela reclamação, não é crítica. E se fosse crítica também não teria problema, o Benício é preparado para isso. Boa tarde, Astério. Por gentileza, pergunte ao senhor Benício se vão refazer ou trocar placas da cidade, sinalização. Muitas ruas estão mal orientadas e sinalizadas. Um exemplo, tem placa de sentido único onde deveria haver proibida conversão à esquerda ou à direita. Eu sei, esses dias eu entrei numa dessa. Agora, para ir para o Jumix, você não entra à direita e faz aquele contorno? Isso. Eu passei onde era para a minha direita e entrei na outra. Era mão única. Mas agora eu vi que colocaram a placa, né? É interessante. Você está falando de um problema que eu entrei numa contramão sem poder, por causa da sinalização ali, tá? Eu vou para o intervalo, gente, e volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.